Ao redor do planeta, em todos os biomas brasileiros, nas florestas e nos quintais, desfilam lindos palmeirais. Altas, atléticas, com seus cachecóis de palha e seus colares de coquinhos amarelinhos. A palmeira gerivá está pelo Morro do Indaiá inteirinho. Esse aqui é o gerivá. Em tupi-guarani quer dizer fruta de cacho com goma. O nome científico é o ciagro romanzofiana. É uma arecácia. É uma palmeira que ela praticamente se encontra na América do Sul inteira. Ela pode chegar a 30 metros de altura e ter um tronco de até 40 centímetros de diâmetro. A palmeira gerivá é muito resistente guerreira. Se adapta a várias situações de solo e clima. Uma palmeira com a alma brasileira. Uma das características dessa palmeira é essa raiz que se estende para fora do solo. Uma característica para a gente identificar a espécie. Outra característica é que ela só tem um estipe. Se você cortar o palmito dela, você mata a palmeira. A floração dessa palmeira vai de setembro a novembro. E ela dá um cacho de flor pequena e que atrai a abelha nativa da Mata Atlântica. O gerivá é o favorito dos bichos. Uma fácil refeição. Oferece o ano todo seu coquinho babão. Como o gerivá também é chamado. Polpa pegajosa, cor amarelo ouro e sabor adocicado. Sua frutificação é de dezembro a março. E seus frutos são esses aqui. O coquinho babão. Muito apreciado pela fauna e também por nós humanos. Que podemos experimentar ele em natura. Ou em formas de sucos, geleias, doces, polpas para congelar. Seus frutos são apreciados também por muitos animais. Cachorros do mato, raposas, esquilos, saruês, periquitos, araras. A grande quantidade de palmeiras gerivá explica a incrível biodiversidade no Morro do Indaiá. Os animais comem o seu coquinho e passeiam pelo morro para as sementes dispersarem. A grande quantidade de palmeiras gerivá explica a incrível biodiversidade no Morro do Indaiá. A grande quantidade de palmeiras gerivá explica a incrível biodiversidade no Morro do Indaiá.